Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fogão do Meu Coração e antes de mais nada, já curte, descarrega o seu dedo no like, beleza? Então vamos que vamos, diretor, solta essa vinheta maravilhosa aí pra gente. Para começar o vídeo, antes de mais nada, uma notícia aqui controversa, né? Tem uma galera que vai ser favorável, outras nem tanto. É sobre o seguinte, renovação do Canu. E aí, você é a favor ou é contra? Canu ultimamente tem sido considerado um zagueiro minimamente contestado por boa parte da torcida do Botafogo, fazendo atuações ali minimamente duvidosas, tá? Mas de qualquer maneira, John Texel e sua trupe estão oferecendo uma novação para ele de 3 anos. O que está gerando impasse é que o nosso querido Canuzinho está querendo 4 anos. Malandramente, né? Ô John Texel, inclusive os 20 reais que eu tentei dar a você e você de maneira muito desumido de recusou, seria pra o quê? Jogadores de grande porte, Canuzinho... Pô, assim você vai me deixar, pô, tristinho, beleza? Tristinho, pegou mano, pegou o time nessa, né? Mas afinal de contas, pra vocês, comenta aí, eu quero ver geral comentando. Quem seriam os zagueiros titulares? Cuesta? Felipe Sampaio? Canu? Carly? Ou então até mesmo a revelação da base do Botafogo? Comenta aí. Segundo assunto desse vídeo, se trata de quem? Romelo Lukaku, simplesmente o maior atacante belga da história. Estaria ele vindo para General Severiano? Enfim, agora estamos milionários, tudo é possível. Mas isso tudo se trata a partir de quem? Nosso queridíssimo Casimiro Miguel, o maior mito do entretenimento brasileiro, comentou sobre essa situação. Inclusive, né, ele que é um mais novo milionário do Brasil, deu dicas pro John Texel. Vamos ver do que se trata essas dicas aqui, ó. Vamos lá. Caralho, editor, editor, o que é isso? O que é isso? O Crystal Palace fez história chegando na semifinal, né? Foi eliminado pelo Chelsea, campeão mundial. Mas enfim, vamos lá ver o que o Casimiro Miguel disse a respeito sobre tudo isso. O que é o John Texel não vende o Crystal Palace, velho? Que bota todo o dinheiro no Botafogo, irmão. Boa ideia. Pô, não dá, irmão. O Crystal Palace não dá, velho. Não tem como, mano. Caralho, o Crystal Palace, quanto é que vale o Crystal Palace? Um milhão? Um bilhão? Deve ser caro, né? Não, vou ter que dar pause. Vou ter que dar pause. O Botafogo foi avaliado ali mais ou menos um bilhão, né? Se a gente levar o passivo, o ativo e as dívidas, que é isso? Virei um novo Trade Master Investor, né? Então se liga aqui. Quanto vai valer o Crystal Palace? Editor, quanto você acha que vale o Crystal Palace? O Crystal Palace já foi campeão da Comebol? Responde aí. O Crystal Palace já foi campeão direto do Campeonato Carioca de 2010? Não. O Crystal Palace possui quarentinha como ídolo? Respostas ditas aí, né? Compre um cara desproporcional pro Botafogo, tá ligado? Tipo assim, um jogador... Pô, um bagulho assim, aleatório, tá ligado? Tipo assim, por exemplo. Ele... Botafogo tá num momento agora, vai contratar uns caras, pô. Piazão. Aí depois vai contratar uns caras melhores, depois um melhor do melhor, depois um melhor, depois um pico. Quebra essa barreira, foda-se. Pega um cara nada a vida, sei lá, tá ligado? Tipo assim, foda-se. Edno. Chega pro Lukaku. Pum. Tá ligado? Foda-se. Lukaku, Di Maria... É... E... Foda-se, tá ligado? E sem. Dando pausa aqui, ele tocou no ponto bom. Di Maria, que inclusive quase vestiu essa camisa aqui, tá? Infelizmente, o Rosário Central, na época, pediu um dinheiro que o Botafogo não tinha. E quem acabou vindo pra gente? Escalada. Aí, o Lukaku, triste pra caralho, tá triste, ó. Olha lá. Não. Olha lá. Tá fazendo o corpo mole pra ele botar fogo, caralho. O Erisson tá jogando mais que o Lukaku, não é possível que o Lukaku fez isso. Não quero o Lukaku, não. Cancela esse vídeo, cancela. Olha o gol perdido. Tô te falando, cara. Então, esse foi o Casimiro e Miguel com sua opinião de merda de sua. Enfim, brincadeiras à parte. Vamos pro assunto que realmente importa. Que é o quê? Que inclusive eu estou ficando mal acostumado. Porque toda semana eu dou a mesma notícia. Que é sobre o quê? Pô, ingressos esgotados, estádio lotado, pressão. E é isso. E é mais uma vez isso que vai acontecer. Botafogo e Ceilândia. Ingressos, mais de 20 mil vendidos. Estádio, Mané Garrincha vai ficar lindo. Vai ficar lotado. E digo mais. A torcida do Botafogo pode botar qualquer jogo em Brasília ou em Goiás. Que a gente vai lotar. Inclusive, digo mais aqui. Se juntar os dois jogos do Fluminense na Copa do Brasil. Os dois jogos na ida e na volta. Não vai dar o nosso público lá em Brasília. E não adianta você falar não. Ah, mas aí você está comparando Goiânia com Brasília. Irmão, três horas de diferença de carro. Três horas. Três horas. Pera aí, pô. O que eles vão botar hoje? Ridículo. Só venderam cinco mil. E o nosso jogo é amanhã. Já foram vendidos mais de vinte mil. Então faço um desafio aqui, ó. Eu duvido um tricolor que tenha a audácia de falar que a torcida deles é maior do que o Botafogo. Eu duvido. E para finalizar o nosso vídeo. Você, pão duro. Abra sua carteira imediatamente no site da Centauro. Use o cupom de desconto FDMC10. E ganhe 10% nessa que é uma das maiores lojas do mundo. Se não das galáxias aí. Compre sua camisa do Botafogo. Compre sua chuteira. Compre seu material esportivo. E tudo mais. Beleza? Então, curta esse vídeo. Compartilha. Comenta. E vamos que vamos.